Oi, hoje é sábado, deixa o like e clica no canal. Eu estou aqui fora com a Maria, ela quis brincar aqui fora, dentro de casa está um calor me viu. Aqui com a Ana Vitória também, é para observar toda hora se não tem bichinho ali, porque está cheio de borrachudo, mosquitinho e eu andei dando uns tapas aqui, só pelo misericórdia. Calor é assim, é bicho atrás de bicho Oi, gente A Maria tá brincando Cadê a Maria? Oi, tchau A Maria tá brincando ali Gente, aleluia, graças a Deus Tá meio molhado, ainda meio não, mas tá molhado Mas eu aprendi porque senão ficou muito espatifado E lavei, graças a Deus Depois de 43 dias Mas é verdade, gente Ela dormiu A hora que eu coloquei ela no conforto Assim, do banheiro Se ela ficar acordada e chorar Eu não lavo, lavo a manhã porque minha esposa tá em casa Aí ela dormiu certinho Ela lavei rapidinho, né Graças a Deus Gente, tá entardecendo já, ó Já é, quer ver? Sai daí, Maria Ó, gente, já é 5,87 Tá vendo? Quer que Maria saia daqui? Se não acordar, não é uma vitória Tá vendo? Ó Gente, ser mãe de duas é isso, né? Ó, a filha mais velha pede pra brincar aqui fora Eu trago E já já tá descansadinha Rapidinho, né? Tá pegando sono A Ana Vitória acordou e a Maria Continua dormindo Como quando uma acorda A outra dorme É assim Ser mãe de duas é assim, gente Mas é É bom Ai, minha delícia é de costura A cabelinha ali Gente, ó Minha sogra tem pé de couro ali, ó Tá vendo? Pra quem sabe Eu morava nessa casinha aqui Antigamente, né? E aí eu mudei pra essa aqui, né? Porque eu fiquei bem grandona E ali tem pé de couro Minha sogra tem uma artinha bem bonitinha dela ali, ó Aí esse dia o homem fez Arrumou cerca de cima, ó Tá vendo? Arrumou cerca Tô certinho Eu não sei que eles vão plantar aqui não, gente Mas alguma coisa Acho que, ai Esplandou mandioca Ó a tona de mandioca nascendo Tudo isso verdinho aqui é mandioca Nascendo Tá vendo? Gente, essa janela Só pelo misericórdia, né? Olha só Aí tem jarinho Fecha direito, ó É quando amanhece Fica um clarão Dentro de casa Fica do sol, né? Mas só que daí Eu ponho uma toalha Mas com o meu esposo Fala pra ele arrumar, né? É ruim assim, ó Tá vendo? Aí, ó Tá nascendo já Ah, Maria Gente, eu tô indo embora Nossa Eu sei de Folha seca assim, ó Ao invés de eu, eu me limpar E lavar aqui, ó Já não tem que se usar, ó Tá vendo? É isso, gente Vambora Ela tá acordando Acho que ela vai querer no mar Olha só, gente Sujeira e meio cansada Olha aqui Foca nessa sujeira Mas mesmo, né? Deixa eu abrir o portão Olha só A gente falou Essa madeira A gente não gosta de nada montado Assim, tá vendo? Me dá um negócio assim, sabe? Assim, um estresse Ver essas coisas assim, ó Tá vendo? Ó Meu esposo pôs o banco aqui, ó Que era ali na área Eu gostei Tem que lavar, ó Tá vendo? Tá abandonado Minha casa Brasileira é uma casa abandonada Ó, quem vê aqui na frente Parece que não mora ninguém, né? Tipo assim Porque ali dá pra ver Que tem coisa, né? Mas enfim É assim, ó A vida é assim, né? Sujeira Minha mãe enfureceu Pra lavar aqui Minha sogra Mas falei Ah, não adianta, né? Que tá chovendo bastante Então nem adianta lavar Quando tá muito chuva Porque suja, né? Os cachorros também não param É isso É, suja bastante Essa árvoreinha secou já, gente Já deu, ó Saiu bastante Seca, sai, ó E não chove Tá dentro Dentro do forno, né? Porque a gente casa por ser no forno Gente, eu vou por roupa pra lavar, ó Vou não, né? Estou colocando, né? Roupa pra lavar Às vezes vai focar Ó Tem bastante roupinha aqui pra lavar E de hoje eu já estendi isso aqui, ó Aquele ali Esse aqui eu acabei de estender, ó Essa peça de roupa aí Aquela ali Porque eu fui lá em cima hoje Lá na farmácia, né? Aí eu estendi agora Esse aqui eu lavei bem mais cedo, ó Da casa seco já E é isso, gente Vamos, vamos Lavando aqui E... Aqui a gente não para, né? Toda hora fazendo as coisas E... Mas é isso mesmo, gente Eu amo estar fazendo as coisas Eu não gosto com a parada, sabe? Tem pavor, não acho com a parada Vocês já perceberam, né? Tem roupa pra dobrar Bastante roupinha pra dobrar Vou aproveitar Vou dobrar Se der pra dobrar agora Vou dobrar agora Se não der pra dobrar Eu dou pra amanhã Gente, o serviço aqui é assim, tá? Se não der pra fazer agora amanhã Depois a gente faz Não se preocupe Que eu já fui muito sem deura, sabe? De querer fazer tudo E a gente acaba ficando o quê? Maluca Eu vou pôr amaciante Eu dei uma vontade de usar amaciante Agora, gente Você tem noção? Eu não sou muito chegada A usar amaciante Quem acompanha no canal já sabe, né? Por que quando eu sou... Já sabe por quê? Sei lá Não sei, eles não me tocam do cheiro Sabe? Aí faz tempo que eu não tô usando Sim, faz tempo, né? Eu coloquei um ali Só que eu não... Assim, gente Pra roupa Eu não gostei Uma amaciante da IP Acho que é da IP Fala Sem sei Pra roupa, assim Eu não gostei muito do cheiro, sabe? Só eu deixo mais pra fazer esse cheirinho de casa Sabe? E é isso, gente Ó Gente, tem esse aqui de roupa Pra não dobrar Né? Ah, vou pôr isso aqui pra lavar também Essa capinha desse travesseiro Olha, ele bem gostosinho, gente É o lado do meu sobrinho Essa espuma, assim Tem uns furinhos Quer ver? Peraí Vamos lá Olha, tem esses furinhos Tá vendo? Tá bom pra criança Mas depois eu tiro E, gente Olha só A situação dessa mesa Gente, olha aqui Sujeira, meu Deus Mas eu vou Deixa eu me afastar Nem peso Essa mesa Tudo Porque, gente do céu Sujeira Normal, vou tacar Eu tenho que tirar pra lá Essa capa aqui Mas Vou dobrar aqui Se não der Eu dou pra amanhã Se não der Hoje eu dou pra amanhã Mas Vamos ver Vamos tentar aqui Gente, agora eu vou guardar Esse barulho que vocês estão escutando É do climatizador, tá? Ó Eu fechei a janela já Ele me fecheu já E climatizador, ó Compre, tá? Recomendo muito Um calor, gente Compre, vocês vão amar Além dele pegar o Como que fala? Poeira que fica no ar Essas coisas É bom, né? Refresca E agora eu vou guardar As roupinhas Aqui, ó Ó Gente Eu tô toda Cheia de coiseira Guardando roupa Mas é assim mesmo, né? Eu falava pro meu esposo Ah, gente, pra janta Hoje falei É, encomendei pastéis Pé pequenininho Na padaria, sabe? Onde minha amiga Eu não sei se ela tá trabalhando lá Acho que não Já trabalhava o trabalho, né? Então, encomendei Ela ligou Achei que ela ficava bem amada Ela ligou lá E encomendou pra mim E tava pro meu esposo Buscar mais tarde Né? Vai ser janta sábado Porque, gente Imagina a semana inteira Se cozinhando, cozinhando Né? Sábado Vamos dar um foguinho Pra barriga Pra não esquentar no fogão, né? Ó Eu separo Hora de guardar É dobrar Calça com calça É bode com bode Macacão com macacão Se tiver macacão No caso Faz dia já Com dois macacão Mas eu separo Fica fácil Na hora de guardá-la Bem facinho Gente, tem uma bagunça aqui Sabe? Eu preciso arrumar urgente Essa bagunça aqui Porque eu pego Assim Eu peço pra Maria pegar A gente acaba bagunçando Sabe? Mas é assim mesmo, né? Quero ver onde não tem bagunça, né? É difícil Ter bagunça Ainda não Onde? Você pede pra tua filha te ajudar Filha, pega isso Pregunta no favor Pega aquilo Criança acaba Se virando, né? Mas é Primeiro, né? Gente A gente vai filando E ao passar do tempo A criança aprende E é isso, gente Tem gente que vai comer bolacha aqui, meu povo E deixa aqui Farela de bolacha Esse aqui traz barata Bicho Tá vendo? Mas é assim, gente Que esse eu vou passando Pegar uns farela Depois aqui pra lavar, ó Tipo, por amanhã Não vou usar hoje não Porque lá fora, gente Tá cheio de perlongo Eu já coloquei o venerinho da tomada Nem vou abrir mais porta Nem aqui, né? Não dá Olha Lá fora Tá cheio de roupa A cozinha, gente Tá assim, ó Tá vendo? Tem umas coisinhas aqui, ó Tem que tirar o lixinho daqui Acabei derrubando aqui Tem que tirar o lixinho daqui Fechei a janela com a de perlongo E eu andei jogando Que boa lá na pia do banheiro Eu vou dar uma esfregada E joguei também no ralinho Do banheiro Tem esse costume de fazer cedo E de noite Não sei porquê Não me perguntem Por que que eu não sei Gente, ó Eu joguei aqui no pia do banheiro, né? Água sanitária Troquei o lixinho agora de noite, né? Porque às vezes Quando dá uma tranquilidade assim Gente, eu já faço o que a gente fazer, sabe? Não fico esperando, sabe? Ou lá, vou descansar Não, eu vou lá e faço, tá? Essa esponjinha já fica aqui mesmo Lava aqui Joguei água sanitária ali E joguei água sanitária aqui Coloquei esse negocinho aqui, ó Que tava guardado Fazer o tempo que a gente tinha comprado Aí eu coloquei Mas gasta rápido Aí eu vou se ligar aqui Eu vou se passar um alquinho também No espelho Eu gosto de passar E é isso, gente O quarto tá assim E foca Ó, gente Tudo assim Hoje eu troquei o A fronha do travesseiro da Maria Né? E troquei a fronha do meu travesseiro Falei, lavei o cabelo Você tem que trocar a fronha, né, gente? Porque o cabelo tava muito sujo E, gente Ó, na casa vocês tem essas formidinhas de asas, ó Eu não sei Ela vem da luz Eu vou ter que sacar a luz Gente, eu vou pegar esse negócio aqui Por detergente dentro Pra me levar no outro banheiro Tá? Eu vim te pegar Vou pôr desse detergente, ó Tá vendo que vem na cesta básica, gente? Olha só, ele é muito bom, ó Marca muito boa Você vai falar Rafa, por que você não deixe dentro mesmo? Porque, gente Por ali facilita A hora de ir lavar a mão É só apertar o negócio em cima Ó, é só apertar esse aqui, ó Esse aqui em cima, tá vendo? E tirar o detergente Cadê o sabonetinho? Eu vou tampar ele, ó Eu vou ver com o que que eu vou tirar aqui Vou pegar uma faca, né? Tirar esse negocinho Pra pôr aqui dentro Gente, ó Eu coloquei aqui, ó Ficou assim, tá vendo? E sempre que acaba Eu vou repondo Aí tá amassadinho, ó É isso mesmo Depois eu Usa mais Mas é isso, gente Agora eu vou guardar a faca, né? Eu tirei, ó Joguei no lixo frasquinho Gente, eu gosto de papelzinho, ó Que bonitinho Mas pra você buscar Ainda tava fritando Que é o suco, ó Laranja Aqui o meu copo E o E a tchip, tá? Eu não sou bem Vamos comer Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Já comi os pastelzinhos Uma delícia Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande vídeo, assim, né? Que eu fiz a noite de sábado É... E é isso, gente Eu já lavei meu cabelo Como eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Ficou bem limpinho Ó, gente Ficou bem limpinho, ó É outra coisa, né? Olha só Que maravilha, né? E é isso, gente Ah, vou falar pra vocês Aqui no final do vídeo Sobre a minha cesárea, né? Vocês me perguntam muito Como foi a recuperação Essas coisas Gente, recuperação Assim, nem parece que eu fiz cesárea, né? Mas só que... Quando eu... Tipo... Uma semana Depois de 14 dias Que eu não sentia mais nada, sabe? Porque antes doía bastante, né? Mais um ponto É... Cesárea doía bastante É... Sentia bastante dor no cesárea, né? Mas só que agora É só... É... Quando eu vejo o... O sinal do corte E o corte parece que o meu esposo falou Foi... Acho que é... 20 centímetros De 10 Eu não sei Porque cada corte de cesárea É um corte diferente, né? Não é todas as cesáreas, tipo... É... Que são todos os cortes iguais Um são a mais grande O bebê ser grande Outros são a mais menor Mas é isso, gente Se você tá grávida Tá com medo de fazer cesárea Não sinta medo Porque... É... No comecinho, assim Na primeira semana Dói bastante É... Os pontos incomodam Você vai espirrar Parece que vai arrebentar tudo por dentro Os pontos Repuxam o mundo, sabe? Mas... Passa 14 dias e um mês Você não sente mais nada, sabe? Mas... É isso, gente Beijo Ficou um danço Até o próximo vídeo E me segue lá no saco Tchau Tchau